Web Rádio Morca Renato Corona Então ali os dois ainda, o quarto árbitro conversando com o técnico da Santa Cruzense E o Juventus que não tem nada com isso, é hipotaque Daniel dominou, bolão pra Gil na hora, recuperou o jogo, bateu o Daniel pro gol GOOOOOOOL É do Juventus na Javari Daniel Costa, camisa número 11 Numa triangulação, numa tabela perfeita dele com Gil Daniel na meia lua da hora, só teve o trabalho de chutar rasteiro no canto E abriu o placar pro time Grenada Moca Agora, um para o Juventus Zero para a Santa Cruzense, Edson Luiz É que o Thiago tava dizendo, faltava finalização Depois de uma formação perfeita do ataque do Juventus Na primeira adormecida da defesa do Santa Cruzense Ele, Daniel Costa, número 11 Pegou a defesa aberta, totalmente desguarnecida Chutou forte de pé direito O gole no braço nem viu o cheiro, nem a cor da bola e a bola Foi morrendo no fundo das redes da Santa Cruzense Javari, Juventus 1, Santa Cruzense 0 Wagner, Herói, um belíssimo gol do Juventus Uma troca de passes que a gente tava vendo que tava faltando no jogo, né? Pois é Renato, eu acabava de dizer que tava faltando no jogo coletivo Pela primeira vez, o Juventus chegou ao ataque Priorizando o coletivo, tocando a bola com qualidade, com calma, com inteligência Por isso chegou ao gol Teve a sorte, é claro, da bola bater no zagueiro da Santa Cruzense Antes da finalização do Daniel Costa Quando o Gil tentou chegar dentro da área Mas o que importa é isso É que o Juventus, quando tocou a bola Quando exerceu a sua qualidade principal Ele conseguiu chegar à marcação do gol E agora, eu digo Abriu a porteira O Juventus tem tudo pra aplicar uma goleada Eu estava preocupado antes da bola rolar com a chuva Mas por sorte, a chuva não engrossou E o gramado não está prejudicado É, Thiago Lux, você previa, hein? Mais chute pro gol Ela ia entrar, tá aí A coletividade O Herói falou tudo A gente trabalhando a parte da pressão Na marcação na frente E finalizando dentro de casa Não tem como O Juventus é uma equipe muito qualificada Em relação a Santa Cruzense 1x0 pro Juventus E vão esperar essa porteira aí Bem, bem, bem evoluída Santa Cruzense Ele abre mão de um jogador de frente Coloca um meia E vai ficar o Neto Mineiro sozinho ali Tentando a finalização Mas o time da Santa Cruzense Tem um setor ofensivo muito deficiente Bem ruimzinho, pra ser sincero E o Rodrigo Santana Poderia falar pro Derli adiantar mais E pro Daniel Costa Jogar mais próximo do Derli Porque está um buraco Entre meio de campo e ataque Veja mais pra bola Adiel Levantou pra Gil Bateu de primeira Gil cruzado Olha o gol chegando Obrigado É do Juventus Na T Camisa número 7 No lugar certo Na hora certa Uma troca de passe bonita do Juventus O Gil foi pra linha de fundo E cruzou Passou pelo goleiro O Brasil e o Natan sozinho Olha o gol Só empurrou pra dentro Agora 2 para o Juventus 0 para a Esportiva Santa Cruzense Mais uma vez Ficou evidente O treinamento A jogada ensaiada O trabalho do ataque Juventino O toque do Gil A visão de jogo Para que o Natan Livre Sozinho Dentro da área Pudesse marcar o segundo gol Juventino Natan amplia A vantagem Aqui na Javari Renato E que lançamento do Felipe Nunes Hein Wagner É verdade Eu falava do Terli E apareceu o outro volante O Felipe Nunes O Juventus mostra que Os seus jogadores Que são considerados de marcação Também sabem ajudar o ataque Isso é importante Havia um buraco Entre meio de campo E ataque Porque o Adiel E o Daniel Costa Estavam muito lá na frente Não havia aproximação E o Felipe Nunes Resolveu ser ousado Resolveu fazer o lançamento longo Que pela primeira vez Deu certo na partida Porque anteriormente Os lançamentos longos Estavam caindo nos pés Dos jogadores Da equipe da Santa Cruzense E eu elogio também O perfeito cruzamento do Gil Que de artilheiro Passou a garçom Da equipe do Juventus Mardens Mardens Soares Jogada limpa Não teve impedimento Nesse lance não Não, não A bola veio Da linha de fundo Muito bem o Gil Só cumprimentou o Natan Muito bem colocado Sem impedimento Lá vem o Juventus Para o ataque Derli Voltar a bola Mais atrás aqui Para o Charles Charles vai tentar Recuar mais atrás O Juventus Está tranquilo 2x0 na rua Javari A torcida Juventus Renato Antes da renda Léo O que foi aí? Na verdade foi um pisão Marcelão Foi um pisão ontem Até no rachão Que a gente fez Antes do jogo E aí eu Acabei passando Cobã hoje Mas no meio do jogo Deu uma inchada Enchou Aí começou dor 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 Mas não vai ser nada não Não foi torção Nada grave não Ainda mais que tem Uma semana Isso já ajuda né? Com certeza Ajuda muito Dá para descansar bem Dá para recuperar bem E aí domingão Mais uma pedreira Aí para a gente Léo Zagueiro Juventino Renda Pois não Diga 32.640 reais Para 2.469 pessoas Na web Rádio Moca O melhor jogador Do Juventus Na partida Oferecimento Esfirra Juventus Eu ia falar aqui 42, quase 43 43 cravados Magneiro Herói Começando com você Melhor em campo Natan Olha Seco e direto Natan Tiago Lux Você o melhor em campo Vou com o Herói Natan Boa movimentação Além do gol feito Não tem muito o que discutir não Natan Mardem Soares Para você O melhor em campo Olha eu gostei muito O Natan Foi muito bem no jogo Mas eu gostei muito Do Felipe Nunes Taticamente Perfeito Nos desarmes No lançamento Do segundo gol Gostei muito Do Felipe Nunes É a minha escolha Edson Luiz Você é o melhor em campo Eu não gostaria de engordar O Natan Mas eu vou no Natan Vamos engordar o homem Marcelo Santos Você Melhor em campo hoje Eu vou com o Mardem Felipe Nunes Felipe Nunes Então O meu voto é para o Natan Voltar voltando também De contusão Voltou bem Correu muito Ajudou bastante o ataque Então Natan Para mim o melhor em campo Deixa eu pegar o síndico Aqui Melhor em campo O Natan também Marcelo Natan Então tá aí Posso pegar alguém Só da comissão O Natan já ganhou Mas só para a gente Vamos lá Pega lá Vou pegar o Caio Que foi um parceiraço Em Atibaia Melhor em campo Na sua opinião Eu acho o Natan Natan foi bem no jogo O Caio só validou O que a equipe da Web Rádio Moca já havia dito E você Vanderlei Melhor em campo Também pela garra Derli 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 Tá certo Então Quatro, cinco votos Por o Natan Dois para o Felipe Nunes E um para o Derli Tá aí o Natan Então eleito Melhor em campo Pela equipe da Web Rádio Moca Vai ganhar a caixa Lotada de esfirras Aqui Da Esfira Juventus Obrigado Esfira Juventus E obrigado Natan Pela partida que você fez Vem embora o Juventus Vence a Alice Pela pontada de Antônio Mas a bola foi direto Para a zaga Da Santa Cruzense E vem embora Santa Cruzense E vem embora